Álvaro descobre que foi Lourdes quem atrapalhou seus planos de fechar a escola. Eu já sei quem colocou o projeto da nova série da PWA nas mãos da professora. E quem foi? Foi a mãe dela, Lourdes. E ela acaba ganhando um inimigo muito poderoso. Se você acha que até agora sua vida foi difícil, é porque você não tem ideia do que vai acontecer daqui pra frente. Hoje, Amor de Mãe.